Estamos lá, as portas aí. Tem alguma aposta da gestora para 2022? Bom, vamos falar um pouquinho de cenário aqui. O cenário está bastante complexo, eu acho. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho do mundo. A gente não é uma ilha. O Brasil está associado ao mundo sempre. Então, vamos entender o que está acontecendo no mundo. Então, o mundo está acontecendo de muita inflação. A inflação está persistente, está difusa, está em todos os lugares, nos países desenvolvidos, nos países em desenvolvimento. Então, esse é um assunto muito importante, porque a inflação impacta em política monetária. E política monetária impacta na taxa de desconto dos ativos, no valor presente dos ativos, que é a taxa de desconto que você usa. Nós estamos vendo o juro mais baixo, real, que a gente viveu nos últimos muitos anos. E com essa inflação alta, a gente está preocupado que o juro vai começar a subir, e subir mais forte nos países desenvolvidos. Isso tem um impacto violento em ativos de risco no mundo. E, então, essa é a primeira atenção. Lembrar que, assim, nós estamos no melhor que poderíamos estar em termos de juros no mundo, em termos de juros baixos, com um problema de inflação crônico, que pode fazer uma mudança de placa tectônica no mundo de juros globalmente. Isso não combina com mercados emergentes. Emergentes estão vivendo um momento difícil por inflação. Estamos vivendo um momento difícil porque a China está desacelerando, e a gente tem acompanhado mensalmente, os números da China seguem desacelerando na margem. Já era para o governo chinês ter vindo com algum tipo de estímulo e não está vindo. Então, ele está deixando a economia lá escorregar um pouco mais do que a gente, inclusive, imaginava. E é um ponto de atenção o que vai acontecer com a China em 2022. A gente até acha que, provavelmente, eles vão jogar uma boia entre o fim da Olimpíada de Inverno, agora em fevereiro, na China, e a eleição do Partido Comunista, que vai tentar o terceiro mandato do Xi, que acontece em outubro. Então, a gente acha que a economia chinesa vai receber algum nível de estímulo, nada bazuca, mas algum nível de estímulo entre fevereiro e outubro, que pode ser um driver positivo. Mas podemos estar errados nessa tese, como a gente teve até aqui. A gente achou que a economia chinesa não ia escorregar para um PIB muito abaixo de 5 e já está rodando em um PIB abaixo de 5 agora. Então, é uma outra tensão. Os países em desenvolvimento estão tendo que enfrentar um ambiente de inflação muito alta, um crescimento mais fraco. E, normalmente, quando o crescimento de emergentes é pior que desenvolvidos, as ações dos, os índices de ações dos fundos dos países em desenvolvimento underperformam. Então, a gente continua achando que esse massacre do S&P em cima das bolsas de emergentes, em particular das bolsas dos países mais frágeis macroeconomicamente, tipo o Brasil, vai continuar no ano que vem. Então, é um ano para continuar preferindo Estados Unidos, continuar preferindo qualidade, é um ano para tomar cuidado com coisas que têm duração muito longa, que dependem muito do juro baixo, porque esse juro baixo, eu acho que é meio que uma miragem. Provavelmente, o ano que vem a gente vai viver em um patamar de juros bem mais alto do que a gente vive agora. Isso costuma machucar bastante essas empresas que não geram caixa, que crescem muito e que o valor está muito lá na perpetuidade e que dependem de performar, de o juro seguir muito baixo. Então, acho que esse é um baita ponto de atenção para o investidor em 2022. A gente viveu um céu de brigadeiro no mundo de ações globalmente. O Brasil não viveu esse céu de brigadeiro, porque nós temos nossos problemas específicos, mas acho que um dos grandes riscos para a Bolsa Brasil em 2022 é o mundo virar um pouco menos otimista e muito associado à questão do juro. De Brasil, a gente segue vivendo um cenário bastante desafiador. Aqui eu acho que não tem muita novidade, todo mundo está vendo, mas nós estamos vivendo um ambiente de inflação muito alta, um banco central atrás da curva que vai ter que acelerar o passo. Na minha opinião, vai acelerar de novo o passo no próximo cupom para tentar ancorar a expectativa de inflação, principalmente para 2022 e 2023, que estão se desancorando também. Então, tem um trabalho aqui de reancorar a gente de inflação que nunca é legal para investimento de risco. Isso vai trazer um PIB mais fraco, então vai ser uma política monetária restritiva, com juros reais muito altos e que vai ter que impactar a demanda para desinflacionar. Então, nós estamos vendo um PIB em 2022 muito fraco no Brasil, talvez até uma recessão. Então, é um ano muito difícil de economia. Essa questão da inflação muito alta está impactando bastante a renda disponível do consumidor brasileiro. O consumo é 70% do PIB brasileiro e o consumidor brasileiro está com a renda muito estrangulada e não vai ter muito alento, na nossa opinião. Vai vir agora o auxílio Brasil turbinado, mas vai ser meio que para repor renda para a classe baixa continuar comprando as coisas básicas que compra. Então, a gente está muito preocupado com isso. Obviamente que coisas de ticket mais alto que você precisa ter confiança para comprar e precisa tomar um crédito para tomar a decisão de comprar são coisas muito difíceis no Brasil. Tomar crédito com juros, não sei aonde vai parar, se é líquido, se vai ser 11, se vai ser 12. As curvas estão dizendo que vai ser alguma coisa entre 11 e 12. Fica um ambiente muito difícil para você tomar crédito. As famílias brasileiras estão endividadas relativamente. Então, vão viver também um aperto de condições financeiras por despesa com juros que vai subir. Então, o ambiente está bem desafiador. A gente segue gostando de commodities no relativo. A gente acha que as commodities são muito baratas, estão gerando muito caixa, se beneficiam de um real desvalorizado. Não dependem tanto de Brasil, dependem mais do resto do mundo. Tem que ter atenção com a China, que é importante para commodities, mas a gente acha que provavelmente a gente está vendo o pior do filme da China nos próximos... Esse mês, mês que vem, talvez mais um. E depois talvez esse filme comece a melhorar um pouquinho. Tem vários drivers positivos de médio prazo para commodities, que é o mundo fazendo esse investimento para a transição energética. Então, tem muito capex que vai ter que ser feito no mundo para a gente fazer a transição da matriz. Teve a COP26 na semana passada. Vários relatórios falando quanto o mundo tinha que investir para a gente conseguir chegar em uma matriz limpa lá em 2050. E é coisa da ordem de 5 a 7 trilhões de dólares por ano de investimento em infraestrutura. Isso vai demandar muita commodity. A gente tem um ambiente onde a classe C e D no mundo está com mais renda fiscal, bastante presente no mundo. No Brasil não está podendo fazer tanto, mas no mundo, pacote nos Estados Unidos, novo pacote sendo aprovado. Na Europa, muito estímulo fiscal. Isso tem um efeito de recomposição de renda para a classe C e D. A classe C e D consome mais e consome mais commodities. Então, a gente gosta desse tema de consumo de commodities. E do lado da oferta, commodities é sempre uma relação entre demanda e oferta. E do lado da oferta, não tem. O mundo das commodities não investiu nos últimos 5 anos. A commodity que a gente consome hoje, que é produzida hoje, foi um investimento que foi feito 5, 6 anos atrás. Demora um ciclo longo para colocar uma planta nova para operar. E a gente acha, então, que está diante de um ciclo de preços mais forte e mais duradouro. E quando eu olho o sinal de valuation, o sinal de preço das ações desses setores, eu vejo um sinal muito barato. Então, uma das coisas que a gente gosta, a gente também gosta de coisas no Brasil que são defensivas, setores que dependem menos de renda, menos de PIB, menos de confiança. Então, por exemplo, supermercado, supermercado de baixa renda, o atacarejo. Esse é um setor que se beneficia. As pessoas deixam de ir no marché, deixam de ir lá no pão de açúcar, mas vão no açaí. E ele acaba se beneficiando até desse, em inglês, é um tema, train down, que é quando a pessoa troca a cesta de as coisas mais caras por coisas mais básicas no supermercado. Então, a gente gosta do supermercado, a gente gosta do setor de saúde, que é um setor que está vivendo um movimento secular de envelhecimento. O Estado não consegue prover uma saúde de qualidade. Estamos vendo um movimento muito forte de consolidação das operadoras de baixa renda, verticalizadas. Então, é um setor que a gente gosta bastante. A gente gosta do setor de construtoras, de baixa renda. A turma do Minha Casa Minha Vida, do Casa Verde Amarela, que combina com o Bolsonaro, mas se o Lula for eleito no ano que vem, vai bem também, que o Lula foi o pai desse programa. É um programa subsidiado. A gente estudou em 2013, 2014, viu que esse setor foi muito bem na recessão 2013, 2014. Setor muito resiliente. Então, é um outro setor que a gente gosta. Então, quase tudo que a gente tem no Brasil tem esse perfil de ser mais defensivo. Ser mais negócios, áreas mais perenes. Isso, que depende menos de PIB. Agora, com esse cenário pessimista que você comentou, ou parcialmente pessimista no geral, abre-se muita oportunidade. Para entregar performance é um pouquinho mais difícil, mas o que definitivamente, independente do cenário, não vai entrar na carteira de vocês, não entra em momento nenhum. Como eu falei, eu não tenho essa coisa de momento nenhum, porque o investidor fatorial tem hora, até a coisa ruim tem hora que é bom. Então, eu acho que isso não existe. Para os próximos 12 meses, pelo cenário macro que a gente está vivendo, a gente dificilmente vai ter coisa que depende desse tripé que eu falei. Confiança, crédito e renda. Portanto, a gente não vai ter construtora de alta renda que precisa de crédito fora da caixa para o consumidor consumir. A gente não vai ter coisa que depende de confiança. Por exemplo, empresas que vendem coisas de ticket mais alto, eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Acho que não é uma hora de ter consumo discricionário, aquela coisa que a pessoa não precisa comprar. Acho que vamos ter aquelas coisas básicas hoje. Dificilmente a gente vai ter esse perfil de coisa na nossa carteira nos próximos 12 meses. E aí a gente vai ver quem foi eleito no Brasil, como é que é o novo cenário político, fiscal. E aí é um outro jogo. Vai ser o cenário 2023 que a gente vai ter que ir construindo ao longo de 2022. Entendi.